Pode colocar aí a imagem desse terreno, coloca aqui, ó, tá vendo? Terreno, tem mato aqui, mas a máquina ia passar, ia preparar o terreno pra fazer o alicerce da casa, né? O que que aconteceu? Esse terreno aqui, desse rapaz, ele tava esperando que a casa dele fosse construída ali, mas infelizmente o sonho está se tornando um pesadelo, né? Aliás, ele não está sozinho, tem outras pessoas, né? Um grupo de moradores lá de Olímpia estão denunciando uma construtora porque eles investiram, eles sonharam, fizeram um financiamento do imóvel na planta, mas só tiveram problemas com a construtora contratada. Alguns projetos sequer saíram do papel. Veja a reportagem. Fabrício segura a planta que mostra como a casa dele deveria ficar depois de pronta. O prazo dado pela construtora de Olímpia, contratada para a realização da obra, era de seis meses. O contrato foi assinado no final de 2020. Promessa que não foi cumprida. Este documento da Caixa Econômica Federal, que financiou parte do valor, também mostra uma data para a finalização do projeto, outubro do ano passado. Ela também não foi cumprida. E, pelo jeito, o sonho está longe de se realizar. Quase dois anos depois, a obra está parada e nem o alicerce foi feito. Sempre uma desculpa. Ah, o Pedreiro vai começar segunda-feira, o Pedreiro não vai começar mais porque está doente, o Pedreiro pegou dengue, o Pedreiro pegou covid, e nunca uma resposta para a gente, né? Até agora, ele e a esposa depositaram 37 mil reais na conta da construtora. O dinheiro seria utilizado na primeira etapa da construção. Após cobrar insistentemente o responsável pela construtora, Fabrício perdeu contato com o empresário. Os dois se reencontraram recentemente em um posto de combustíveis, onde discutiram. Horas depois, o dono da empresa marcou um novo encontro. Dessa vez, acompanhado de um rapaz armado com esta faca, que estaria tentando intimidar Fabrício para que parasse com as denúncias contra a construtora. O caso foi parar na delegacia. Se encontrei no posto, a gente começou a conversar, um pouco exaltado, minha parte é a dele, e ele conversou com os policiais, deu a versão dele, eu dei a minha, e passou uns 30 minutos, ele me ligou novamente para tentar solucionar o problema. Nessa tentativa, junto com outro rapaz, querendo me intimidar, o rapaz estava armado com uma faca, e na hora que eu visualizei isso, já liguei para a polícia militar, e ele saiu correndo, a polícia atrás, conseguiu ter êxito, pegar os dois, né, e a gente foi para o plantão de Barreiros para estar fazendo o boletim de ocorrência. O Washington também contratou a DC Construções. A obra da casa dele também atrasou, e só foi finalizada depois de muita insistência. Mesmo assim, ele conta que o imóvel possui vários problemas estruturais. A infiltração na parede e no teto do banheiro é apenas um dos sinais visíveis do problema. Teve vazamento da caixa d'água, nós compramos um portão lá em Rio Preto, eles assentaram o portão com o contêiner aqui dentro e acabou danificando o portão. Eles fizeram a calçada, quando teve uma chuva, a calçada, a água fez um buraco na calçada, eu tive que pagar 300 reais para refazer a calçada. Eu convidei ele, mostrei, tirei foto, mandei para a construção, e eles não vieram ajeitar. Outra queixa recorrente de quem contratou a DC Construções é que, depois de um certo período, eles somem, não conseguem mais contato para dar satisfação sobre o andamento das obras, por isso a gente veio aqui no local onde funciona a sede da empresa. Temos aqui o interfone e, por garantia, tem uma campainha, vamos tocar também. A gente percebe aqui muitas folhas, panfletos de publicidade acumulados, o que dá a entender que faz tempo que não vem ninguém aqui. A porta está trancada também, como ninguém nos atendeu, nós temos o telefone do Diego, o proprietário. Então, vamos tentar falar com ele por telefone. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. Para a primeira cobrança, após. Toca duas vezes e rejeita, como a gente pode ver. Nós temos um terceiro número aqui, que seria de uma funcionária, que é responsável por fazer contato com os clientes também. Deixa eu pegar aqui o nome dela. O perfil do WhatsApp dela, a gente percebe que é comercial, fala sobre a construtora lá também. Inclusive, tem algumas publicidades da construtora que ainda estão sendo exibidas aqui no perfil dela. Então, vamos tentar falar com ela aqui e se ela pode ajudar a gente, ou pelo menos nos colocar em contato com o Diego. Vamos ver. Bom, ela também não nos atende. A gente percebe que o local é monitorado por câmeras, e eles estão, provavelmente, alguém olhando vai ver a gente aqui à frente. Mas, nós tentamos contato com os representantes da empresa. E assim como os clientes, também não conseguimos encontrar ninguém. Enquanto isso, aos clientes restam o prejuízo financeiro e a frustração. Fabrício conta que ele e a esposa estão vivendo em casas separadas, enquanto aguardam a finalização do imóvel da família. Nós temos duas crianças, uma de oito anos, uma de dois meses, que a gente mora em casa separada, porque o sonho nosso que está aqui, está parado, está jogado. Meu Deus do céu, que triste, hein? Que lamentável. Mais uma. Eu não acredito. A gente sabe que dentro do ramo de construção existem atrasos, complicações. De repente, você pede para fazer de um jeito, o pessoal faz do outro, mesmo estando no projeto. Eles têm desculpas mil, mas olha, o caso dessas pessoas aí está difícil. Isso, imagine só, o sujeito está só com o projeto na mão, o terreno está ali. Eu vi que eles iniciaram a escavação para fazer o alicerce aí, mas parou nisso. Até o mato já está avançando. Ah, o que é isso, hein, gente? Bom, em nota, nós procuramos um novo contato. Como é que nós conseguimos aí essa nota deles? Daiane, só me explica aqui, porque o Kleber tentou duas vezes falar com o dono, com a secretária, alguém aí responsável, e eles mandaram uma nota para a gente. Eu acho que depois a gente conseguiu o contato. Ah, é, eles ficaram sabendo que a gente estava lá na cidade e aí mandaram, entraram em contato com a gente. Bom, em nota, a DC Construções e incorporadora Eireli afirmou que tão logo trâmites burocráticos sejam cumpridos, as obras serão iniciadas. A empresa disse que repudia determinadas declarações inverídicas e informou que vai tomar as providências cabíveis em relação ao que chamou de informações difamatórias. A construtora disponibilizou o e-mail dcouvidoria.com para eventuais reclamações. E por que não o telefone? Porque na hora de fechar o negócio, né, tinha telefone agora e-mail, ô gente, cadê, onde vocês estão? É, é só dar um endereço, o pessoal vai lá para conversar, já vai com o advogado, né. Agora falar que, ah, são burocracias que quando passarem essas burocracias eles vão resolver. Que, pelo amor de Deus, o que a pessoa quer é a casa dela ali no chão, é ela entrar, é uma casa bonitinha, bem feita, porque tem regras, né, não é a pessoa faz a casa e depois não está nem aí, não. Tem responsabilidade em cima da construção, é uma relação de consumo isso daí. É, e a gente vai continuar acompanhando isso, provavelmente se a gente mostra aqui a reportagem, depois se tiver mais alguém que esteja na mesma condição dessas pessoas, vai ter mais gente que vai entrar e a gente vai acompanhando, a gente vai dando sequência aí. Aqui em São José do Rio Preto também tinha uma construtora que, né, a gente ficou atrás, depois entrou o Procon, entrou o Cresce, a gente vai continuar acompanhando, tá bom? O que a gente quer é a solução, a gente não está aqui para, de forma alguma, e eu tenho certeza que essas pessoas também não, difamar ou não, elas só querem a casa delas, só querem usufruir daquilo que sonharam e daquilo que estão investindo aí, não é verdade? A gente vai ficar aguardando, é só o início desse acompanhamento em cima dessa construtora lá da cidade de Olímpia.